O Green River está localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele percorre uma distância de aproximadamente 105 quilômetros cercado por vegetação. Toda essa beleza natural, infelizmente, já foi também o destino final de muitas mulheres inocentes. Gary Ridgway, mais conhecido como o assassino de Green River, transformou esse espaço em um terrível cemitério. Através de mentiras, manipulações e muita covardia, ele realizava os mais perversos atos antes de jogar suas vítimas no rio. Ao longo de quase 20 anos, estima-se que Gary tenha tirado a vida de mais de 70 mulheres. A polícia estava tão desesperada para capturar o serial killer, que até mesmo Ted Bundy, que já estava preso na época, foi aceito para ajudar na investigação. Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Ele era o segundo filho do casal Mary e Thomas Ridgway. Sua mãe foi descrita como uma mulher bastante controladora e parecia no controle da residência. Gary disse lembrar de muitas discussões entre o casal. Seu pai Thomas trabalhava como motorista de ônibus, realizando longas viagens. E uma de suas reclamações recorrentes em casa era sobre prostitutas. Como estava sempre em trânsito, ele ficava bastante tempo exposto a essas mulheres. A existência delas parecia realmente incomodar Thomas, que passou aquele sentimento para o filho. Gary aprendeu com o pai a odiar aquelas garotas, que seriam seus alvos no futuro. Até os 13 anos de idade, o garoto ainda urinava na cama. Em cada uma dessas ocasiões, sua mãe era quem lavava seu órgão genital. Mais tarde, Gary confessou aos psicólogos que, em sua adolescência, sentiam uma mistura de atração e vontade de matar a própria mãe. É possível que alguns desses eventos, já com 13 anos de idade, tenham acontecido de propósito para que a mulher o tocasse. Pensamentos sobre a morte ou sobre tirar a vida de alguém com tão pouca idade não é algo comum. Esse parece ser um ponto que conecta grande parte dos assassinos em série. Gary foi diagnosticado com dislexia. Algumas características do distúrbio são a dificuldade do entendimento de texto e a identificação de fonemas. Por conta disso, ele apresentou dificuldades de aprendizado na escola, alcançando notas medíocres. Isso fez com que ele reprovasse um ano durante o ensino médio. Sem se destacar academicamente, Gary parecia mais interessado em iniciar sua carreira de crimes. Aos 16 anos, ele atraiu um menino de 6 anos de idade para um lugar afastado e esfaqueou o garoto. A perfuração foi na altura das costelas, atingindo o fígado. Apesar do ferimento, ele conseguiu sobreviver. Gary foi repreendido, mas não sofreu nenhuma punição séria por esse ataque. O desejo sexual que despertou no garoto muito cedo, ainda pela própria mãe, aumentou de forma agressiva com o tempo. Durante a puberdade, é comum que o aumento da libido aconteça, mas no caso de Gary, era quase incontrolável. Ele pensava apenas nisso, tendo vontade de praticar o ato toda hora e em todo lugar. E todo esse desejo lhe traria muitos problemas no futuro. Em 1969, ele foi capaz de se graduar na escola e casou-se com sua namorada na época, Claudia Craig, e 19 anos. Gary serviu a marinha dos Estados Unidos, sendo enviado a Vetinã, atuando em um navio de abastecimento. Enquanto estava longe da esposa, ele procurou suprir suas necessidades com garotas de problema. Em uma dessas relações, Gary contraiu uma doença sexual intransmissível, conhecida como gonorreia. Apesar de furioso, ele continuou tendo relações sem proteção. Em menos de um ano, seu casamento chegou ao fim. Contrair essa doença intensificou ainda mais o ódio que sentia por essas garotas, ainda que escolhesse ter relações com elas. Um sentimento muito parecido com o que tinha pela própria mãe durante a infância e pré-adolescência. Gary passava por um período onde dava início à despersonificação de outra pessoa. Aquela garota, que estava recorrendo à profissão para sobreviver, foi se transformando em um objeto para Gary. Esse é um processo bastante perigoso que pode desconectar o indivíduo da realidade, terminando em atos terríveis. Apesar de ser descrito como estranho por alguns familiares e amigos, Gary foi lembrado como uma pessoa amigável. Ou ao menos, era assim que as pessoas o viam. Após algum tempo, ele se casou novamente com uma mulher chamada Marcia Winslow. Nessa época, Gary tornou-se um fiel fervoroso, entrando para a igreja e lendo a Bíblia em voz alta todos os dias. Ele forçava sua mulher a seguir os ensinamentos do seu pastor e até batia de porta em porta na tentativa de converter outras pessoas. Gary também chorava com frequência após o sermão do pastor. E esse é um ponto bastante interessante que voltaremos a ver mais pra frente. Apesar de toda essa vida de devoção, suas práticas sexuais com garotos de programa continuavam. Ele ainda tentou que sua esposa aceitasse se relacionar com ele em lugares públicos e inapropriados, mas isso não parece ter acontecido. Marcia ficou grávida de Gary, dando a luz ao seu único filho. Também por infidelidade, esse casamento chegou ao fim. Podemos supor que Gary exibisse traços de satiríase, um termo utilizado para descrever o vício sexual em homens, por vezes também chamado de ninfomania masculina. Esse transtorno pode levar à mudança constante de parceiros, excesso de relações e à dificuldade em sentir prazer completo após o ato. Enquanto a grande quantidade de parceiras fica evidente na história de Gary, podemos entender que essa vontade em realizar o ato em lugares públicos possa ser uma tentativa de alcançar o prazer completo. O que não deve ser confundido com fetiche. A satiríase é caracterizada por um comportamento sexual compulsivo, de forma a estar presente na mente do indivíduo durante grande parte do tempo. Todas suas ex-mulheres e ex-namoradas, que não foram poucas, descreveram Gary da mesma forma. Com um apetite sexual fora do normal, ele exigia relações múltiplas vezes ao dia, além de tentar levá-las para lugares públicos ou isolados em meio à natureza. Enquanto brigava com seus próprios desejos, Gary continuou nutrindo o ódio pelas garotas de programa, dizendo que não deveria mais pagá-las. Essa balança entre ódio e prazer muito em breve seria destruída, e o resultado não seria nada bom. Sua primeira vítima foi o Andy Lee Cofield, de 16 anos. Segundo Gary, ela era uma garota de programa e aceitou entrar no seu carro em troca de dinheiro. Ele a levou para um lugar escondido em meio à vegetação. Em sua confissão, não fica muito claro se houve ou não relação íntima nessa ocasião. Mas em determinado momento, Gary estrangulou o Andy até a morte. Com a própria calça amarrada no pescoço, provavelmente para ter certeza de que não sobreviveria, o corpo de o Andy foi empurrado para dentro do Green River. A fantasia macabra de Gary estava finalmente realizada. Seu modo desoperante era baseado em crueldade, oportunidade e covardia. Ele tinha como alvo os garotas de programas ou jovens que haviam fugido de casa. Utilizando a estrada para escolher sua vítima, ele fazia com que a moça entrasse no carro, fosse por dinheiro ou por carona. Conte-me, explique esse processo para mim. Bem, uma das coisas foi, como eu, como eu, uma mulher ia chegar em um carro. Ela já está em um carro? Ela está em um carro, ela está em um carro, ela está em um carro, está em um carro, e ela está em um carro, e ela quer ver meu ID. Então, eu fui para o meu ID, e com o ID, eu vou colocar o meu ID, eu vou colocar o meu carro para ver meu carro, para ver meu nome, e eu vou colocar o meu irmão, E aí, para ver meu filho, eles sabiam que eu era uma pessoa normal. Mas você era realmente usando seu filho como parte do seu ruse? Porque, ao mesmo tempo, eu não queria tirar minha esposa lá, então eu tinha que tirar minha esposa. Claro, você tinha que fazer isso sound bom. Eu tive uma licença de motorista em um lado da minha ID, e depois eu mostrei a minha... E o próximo foto foi meu filho, então... Gary tenta simular um choro ao trazer a memória do filho na tentativa de ganhar empatia. A mulher que o está entrevistando percebe isso e, rapidamente, interrompe sua manipulação de forma brilhante, com uma acusação direta. Apesar da qualidade da imagem, é quase perceptível a frustração de Gary ao entender que não será capaz de conseguir guiar aquela conversa. Ele está descrevendo como engana mulheres para assassiná-las poucos momentos depois. Utilizar a memória do filho para acobertar isso apenas revela um pouco de quem ele realmente é. Ao perceber que sua estratégia foi exposta, ele tenta justificar que não colocaria a foto de sua ex-esposa na carteira. Gary também parece ignorar perguntas mais diretas e, pode ou não, estar se apoiando na dislexia para evitar respondê-las. A fala em demonstrar remorso ou empatia por crimes tão bárbaros indica traços de transtorno de personalidade antissocial, como é esperado em indivíduos como ele. Com sua vítima já dentro do veículo, Gary a levava para uma área isolada. Após ter relações íntimas com a jovem, ele esperava por um momento no qual ela ficava de costas para agarrar seu pescoço. A vítima era estrangulada até a morte antes de ter seu corpo jogado no rio. Alguns deles ainda eram escondidos ou enterrados em covas rasas para que Gary retornasse ao local para ter relações com os corpos. Em muitas de suas vítimas foram encontradas pedras e pedaços de roupa em suas partes íntimas. Especula-se que Gary tenha feito isso para evitar que insetos ou animais pequenos o surpreendessem durante aqueles atos horríveis e repulsivos. Gary disse que fazia isso para satisfazer seus desejos, evitando realizar mais vítimas. Seu tom deixava parecer que ele se sentia orgulhoso por estar salvando pessoas. Uma clara e absurda tentativa de minimizar seus crimes. Ao longo de quase 20 anos, estima-se que Gary tenha feito mais de 70 vítimas fatais. Muitos corpos não puderam ser identificados devido ao avançado tempo de decomposição. Outros não foram encontrados ou por falta de evidências não foram ligados a Gary. Apesar de ajudar a encerrar alguns casos, ele disse que suas vítimas foram tantas que ele parou de contar. Ele já não usava mais as próprias mãos para estrangular aquelas mulheres e passou a fazê-lo com uma corda. Como algumas delas tentaram lutar por suas vidas, Gary dizia que era difícil explicar ferimentos e marcas em seus braços. Em uma dessas ocasiões, ele levou sua vítima para o mato, enquanto seu filho a guardava dentro do carro. Indicando o nível de controle que suas fantasias perversas tinham sobre ele naquele momento. À medida em que os corpos foram sendo encontrados, a polícia começou a trabalhar com a hipótese de um serial killer a solto. E o local utilizado como cemitério deu a Gary o nome pelo qual ficou conhecido, o assassino de Green River. Em algumas vítimas, a polícia foi capaz de encontrar material genético. Mas por conta da tecnologia disponível na época, não foi possível ligar esses casos a Gary. Os corpos descobertos eram tantos que os investigadores voltaram todos os seus esforços para capturar o assassino. Na época, Ted Bundy estava preso e ofereceu algumas observações na tentativa de ajudar a polícia. Sua intenção real era trocar informação pela remoção de sua pena de morte, mas isso não aconteceu. Bundy disse aos agentes que aquele assassino voltaria ao local para desenterrar os corpos. Orientou que encontrassem uma cova rasa recente e a guardassem escondidos para capturar o serial killer. Bundy estava certo e Gary retornava muitas vezes a cena do crime. Algo que o próprio Bundy também fazia. Essa tática não foi utilizada pela polícia ou não surtiu efeito. O assassino continuava solto. Em 1982, Gary foi preso por acusações relacionadas à prostituição. Os agentes recolheram amostras de DNA, mas como citado anteriormente, a tecnologia da época não era avançada o suficiente para fazer a comparação necessária. Ainda que a polícia já suspeitasse que ele fosse o assassino de Green River, por falta de provas, Gary conseguiu voltar à sociedade. No ano seguinte, ele foi submetido a um teste de polígrafo, mas conseguiu enganar o sistema. Nessa mesma época, ele deu início ao seu terceiro casamento, com uma mulher chamada Judith Lorraine Lynch. Durante esse período, o número de vítimas diminuiu, dificultando ainda mais sua captura. Em uma entrevista no futuro, Judith diz ter salvo vidas por estar casada com Gary durante aquele tempo. Uma declaração um tanto estranha, dados as circunstâncias. De qualquer forma, ela nunca foi acusada de participar ou ter consciência sobre os crimes de Gary. Foi apenas em novembro de 2001, com um avanço na tecnologia, que os agentes puderam comparar o material genético encontrado nas cenas dos crimes com as amostras de Gary, por conta de sua prisão anterior. Ele trabalhava como pintor de spray em uma fábrica de caminhões, quando no dia 30 daquele mesmo mês, a polícia chegou ao local. O assassino de Green River estava finalmente preso. Inicialmente, ele optou por negar os crimes, dando certo trabalho aos investigadores já furiosos. Mas com o tempo, Gary confessou os assassinatos. Mas eu pensei que eu estava fazendo vocês um favor de vocês. Tentando os processos. Vocês não podem controlar eles, mas eu posso. Ok. Em suas confissões, ele disse que além de seu ódio por tortutas, ele também as escolhia por serem pessoas invisíveis na sociedade. Pessoas que, infelizmente, quase ninguém sentiria falta. Além da óbvia dificuldade em rastreá-las, principalmente devido a tecnologia da época. Gary confessou aproximadamente 50 assassinatos, ajudando a polícia em encontrar alguns dos corpos. Infelizmente, existem ainda hoje muitos casos arquivados que provavelmente levariam ao serial killer. Seu terceiro casamento também chegou ao fim, um ano após sua prisão. No dia 18 de dezembro de 2003, Gary Leon Ridgway foi julgado culpado por 48 homicídios agravados em primeiro grau e crime de solicitação, sendo condenado a uma prisão perpétua para cada vítima a serem cumpridas de maneira consecutiva, resultando em uma sentença de 48 prisões perpétuas consecutivas sem a possibilidade de liberdade condicional. Enquanto cumpria sua pena, os agentes conseguiram conectar outro corpo encontrado com Gary, adicionando mais um homicídio em sua ficha, bem como outra prisão perpétua a ser cumprida. Durante essa audiência, alguns familiares puderam dizer algumas palavras finais para Gary. Você disse que sua memória, quando se trata de todas as mulheres que você pegou, foi desaparecida. A nossa memória não é. Em suas palavras, você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma espécie, ela era uma irmã, e nós ela esquecemos. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma longa, sofrida e morta cruel. Ele irá para o inferno, e é onde ele pertence. As mensagens que esperamos ouvir de familiares que perderam seus entes queridos de forma tão trágica são exatamente essas. A reação do serial killer também não é diferente do esperado. A ausência completa de remorso ou emoção. Mas o que acontece a seguir é realmente interessante. Sr. Ridgway. Sr. Ridgway. Sr. Ridgway. Você está perdido, senhor. Perdoar um assassino tão frio e cruel como Gary, que tirou a vida de sua filha de forma tão perversa, não é uma tarefa fácil. Esse clipe do serial killer chorando, ainda que curto, é bastante famoso. É possível que ao mencionar Deus, isso tenha trazido memória de Gary seu tempo na igreja, quando também chorava após as pregações. Esse comportamento não é algo comumente observado em assassinos em série, e pode ter acontecido por uma combinação de fatores. Isso é claro, considerando que o choro seja real. De qualquer forma, ele apenas acontece durante a única fala que não tem a vítima em evidência, mas o próprio Gary. Isso pode indicar que ele se preocupa mais com o possível perdão divino para si próprio, do que com os sentimentos das famílias das vítimas. Gary Ridgway é uma pessoa terrível, que permitiu que suas fantasias perversas se tornassem realidade. Como resultado, ao menos 49 mulheres nunca foram capazes de sair daquela floresta. Hoje, com 74 anos de idade, Gary Ridgway permanece encarcerado na penitenciária estadual de Washington, enquanto cumpre a primeira de 49 prisões perpétuas. �ola-se atezinha estadounidense. DOS ... ... ... ... Obrigado.